E eu vou conectar sobre a última coisa que você disse, né? Sobre mudar para a pessoa, eu concordo. Entretanto, houveram dois episódios que foram emblemáticos. Teve o episódio do Campari lá, do Tiago, que ele diz o seguinte, às vezes a mulher vai tentar moldar, você dá o exemplo da cerveja e tal. E teve uma situação recente da Mayra com o outro Tiago também, onde ela comprou as roupas, não sei se você viu. Eu vi, eu vi. E aí, muitos comentários disseram, tá vendo? A mulher tenta moldar o cara e etc. O que você acha disso? É verdade? É falso? Eu acredito que a mulher, e isso é científico, dá pra ver, a gente consegue perceber, a mulher quer sempre melhorar o homem. Sempre. Ela olha uma situação e fala assim, não, mas eu posso melhorar ele. Ah, o seu cabelo não tá bom, vamos passar desse jeito, vamos usar desse jeito, sua camisa tá amarrotada, vamos passar ela antes de usar. Aí entender que até onde que vai o controle disso. Porque tudo bem se, por exemplo, meu marido tá ali, se ele quiser usar o cabelo dele do jeito que ele é, ótimo. Se eu achar que eu posso melhorar, guarda isso pra mim. Porque às vezes a gente esquece que o outro tem a liberdade, o que é bom pra mim, não é bom pra ele. Então assim, é a gente entender que, beleza, nós mulheres queremos melhorar os homens, mas eles querem ser melhorados? Será que a gente não tá olhando muito mais pra nossa visão do que pra deles? Então eu entender, por exemplo, esse exemplo do Tiago, ele quis isso? Foi algo que ele escolheu? Do segundo, Tiago? É, do segundo, das roupas. Foi algo que ele escolheu? Foi algo que ele apresentou pra ela? Porque às vezes nós mulheres temos essa mania, né? De o homem tá lá quietinho. Não, mas e se a gente mudar isso aqui em você? Vamos arrumar essa roupa? Vamos trocar esse cabelo? Vamos lá fazer essa barba? Deixa. Se o homem quer tá daqui... É da mesma forma que o homem virar pra gente e falar assim, nossa, eu podia passar uma base hoje, né? Fica melhor de base. A gente se assusta, a gente sente que não é suficiente. Da mesma forma o homem vai sentir também. Uma insegurança que existe no masculino por conta disso é que ele pode relacionar, inclusive muitos comentários foram nesse sentido que ela tava querendo deixar ele igual ao Arthur e tal. Então os homens têm essa impressão de que às vezes a mulher tá fazendo isso por às vezes querer deixar o cara parecido com algum ex que ela teve ou ex mais recente. É verdade isso? Acredito que não pelo ex, mas talvez uma consciência maior disso, sabe? Talvez parecido com o pai, ou talvez com a referência masculina que ela teve, porque tem que olhar lá na raiz desse problema. Então assim, é querer sempre melhorar. E muitas vezes o homem não quer receber essa melhora, essa ajuda.